Oi, queridos! Sorriam! Hoje nós vamos conversar sobre Barra da Tijuca, no romance de Miguel de Castilho, chamado Cancun. Então, se acomode aí e vamos juntos! Bem-vindos! Eu sou Adriana Tourinho e esse é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de locais interessantes que aparecem nos livros. Hoje a gente vai falar de Barra da Tijuca, no romance Cancun, de Miguel de Castilho. É um romance de formação, onde a gente acompanha um personagem desde a adolescência até a vida adulta. Quem me indicou esse livro foi a Flávia Iriarte, do Carreira Literária, e foi uma ótima indicação, principalmente pela identificação que o autor consegue fazer com que a gente tenha com o personagem. O romance começa em 1998 e o personagem principal se chama Joel, ele é um adolescente que está passando por aquela fase de inseguranças, de necessidade de aceitação e de pertencimento a um grupo. E, provavelmente porque eu também fui adolescente no final dos anos 90, eu tive uma identificação muito grande com esse personagem. Mas, independente disso, ele toca em questões que todo indivíduo, um momento ou outro, tem que enfrentar, como a formação de caráter, a paternidade. E o Joel, o personagem principal, ele é um rapaz tímido, com poucos amigos, que não conseguiu se integrar na patota do condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, com a mãe dele. Em um momento do livro, ele tenta se encontrar com o grupo da Igreja Evangélica da Mãe. E, no meio dessa busca, ele ainda tem que enfrentar o retorno do pai, que aparece na vida dele depois de passar quatro anos em Cancun. Ele manteve o contato com o pai, mas a viagem para Cancun foi muito misteriosa, ele não sabe direito o que aconteceu. E a gente continua acompanhando a vida do Joel até a fase adulta, quando o pai dele morreu, ele está prestes a ter um filho. E ele começa a repensar aí essa relação com o pai e ele decide ir para Cancun, descobrir quem foi realmente o pai dele, o que ele foi fazer nessa época em Cancun. E a gente embarca aí na viagem com ele. E, de um modo muito claro e direto, o autor mostra para a gente esse ambiente em que jovens da classe média alta crescem nesse bairro que é bastante novo no Rio de Janeiro, o bairro da Barra da Tijuca, que é muito particular. um bairro que existe há muito pouco tempo. E vocês se lembram aí, quando eu falei no episódio sobre o bairro Peixoto, se você não viu, vai lá ver, vou deixar o link aqui em cima, que Copacabana, até o final do século XIX, era um fim de mundo. Gente, Barra da Tijuca, então, era outro planeta. O local não fazia parte da vida da cidade. Na realidade, o local foi ocupado no início, logo depois da fundação do Rio de Janeiro. Lembra quando a gente conversou sobre isso, quando a gente viu o Morro do Castelo? Vai lá ver se você ainda não viu. Muito legal esse episódio. Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, os franceses foram expulsos. E como prêmio, ele recebeu terras, e os descendentes dele receberam como herança terras que hoje são a Barra da Tijuca. E eles construíram ali engenhos, fazendas, mas a região ali, perto da praia, ela ficou um tanto isolada, porque tinham dunas, eram alagadiços, não dava pra criação de gado, plantio, e era muito isolado, tinham montanhas que faziam essa barreira física com o resto da cidade, e o local ficou perdido fora da cidade até meados do século XX. E nos anos 50, o Rio de Janeiro era Copacabana, era capital federal, ali no Catete a gente viu o episódio sobre o Museu da República, e só ia pra Barra aventureiros, pescadores, namorados que queriam ali ficar na maior descrição, iau namorar na moita, ou melhor, nas dunas, porque ali tinham as dunas. E as poucas casas que tinham ali eram de veranistas, não se frequentava essa região. Isso só foi mudar no final dos anos 60, quando o urbanista Lúcio Costa foi contratado para projetar o bairro. O Lúcio Costa era esse mesmo, que projetou Brasília, que fez o plano piloto de Brasília, ele projetou o bairro da Barra, que é um bairro projetado. Houve aí muitas mudanças no projeto original de Lúcio Costa, mas o conceito principal de avenidas largas, de construções afastadas, da gente precisar do carro para se deslocar, isso se manteve em marca até hoje, a vida na Barra da Tijuca, que é muito diferente do resto aí da cidade. E nos anos 70, houve a construção da autoestrada Lagoa Barra, do túnel que liga a zona sul da cidade à zona oeste, onde é a Barra, e aí sim o desenvolvimento começou a ficar mais acelerado. E no final dos anos 80 e início dos anos 90, houve o grande boom imobiliário, com construções desenfreadas de condomínios, supermercados, shopping centers. E a classe média alta do Rio de Janeiro começou cada vez mais a se instalar nessa região. As empresas foram construindo prédios, então tem vários centros comerciais que tem principalmente um nome em inglês, tipo Barra Blue Center, Barra Space Center, Barra Tower Offices, e por aí vai. E é um bairro que continua crescendo, agora recentemente as Olimpíadas foram feitas quase totalmente nesse local, então gerou infraestrutura, transporte, e sem cansar o leitor, o Miguel de Castilho, ele mostra como jovens vivem nesse ambiente, onde eles têm uma vida material confortável, eles se deslocam em ônibus executivos exclusivos de condomínio ou com motorista, e eles desenvolvem aí as relações humanas sociais dentro desse ambiente. E quando a gente pensa em Barra, a gente pensa muito em campeonato de surf, naquelas praias lindas com aquelas areias brancas, a Garota do PP, os shopping centers gigantescos, mas muita gente esquece que é uma região de muita preservação ambiental, onde a gente tem muito verde. E muitos cariocas, inclusive turistas, eles ignoram que existe a possibilidade de fazer passeios de barco ali nas lagoas da Barra, então é uma boa opção, se você quer fugir do óbvio dos passeios turísticos no Rio de Janeiro. Eu já fiz esse passeio, é muito bonito. Claro, gente, não é perfeito, tem ali, é verdade, uma parte que é muito degradada, porque com essa construção muito rápida, desenfreada do meio imobiliário, não houve um planejamento eficaz de saneamento, então tem despejo de esgoto dos condomínios nas lagoas da Barra, tem lixo, mas também tem uma área que ficou preservada e que vale a pena conhecer. Então, não é impossível a gente ver ali, inclusive capivaras, garças, peixes, jacarés, nesse passeio de barco que é muito bonito e que vale a pena. Então, se você ficou com vontade aí de conhecer a história do Joel que se passa nesse ambiente, compre o livro no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, comprando por esse link você ajuda o canal a crescer, e se você ainda não foi lá conferir os meus contos, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, e eu vou ficar muito feliz se você deixar um comentário aí para mim nesses contos curtinhos que são todos ambientados no Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo episódio onde a gente vai conversar sobre o livro Nunca Houve um Castelo, de Marta Batalha. Vejo vocês lá, pessoal, tchau, tchau!